Oi, galerinha linda do sexto ano! Tudo jóia com vocês? Bora estudar um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neumar? Vamos lá? Então, bora lá! Olha só, quais são os objetivos aí dessa aula? Então, nós vamos adicionar e subtrair frações, isso mesmo. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós vamos verificar essas possibilidades, tanto quando o denominador é diferente ou, claro, quando esse denominador é igual. Vamos ver algumas possibilidades e formas de cálculo. Tá jóia? Então, vamos lá! Olha só! Lembra como que nós adicionamos e subtraímos frações? Como que a gente faz isso? Onde que a gente tem que chegar? Como que a gente pode fazer esse cálculo? Isso que a gente vai estudar aqui hoje. Será que há diferença quando os denominadores são iguais ou diferentes? Ah, essa é a questão, né? Há sim, né? Há diferença. Então, quando os denominadores são diferentes, a gente tem que arrumar, achar uma estratégia geometricamente ou também fazendo frações equivalentes para poder encontrar, né? Um denominador comum para poder fazer essa adição ou subtração, tá bom? Então, olha só, né? Presta atenção aqui, olha lá. Frações com denominadores iguais, nós temos aqui, ó, 6 nonos mais 2 nonos, né? Então, nós temos ali 6 mais 2, que é 8. Ah, professora, lembrei, né? Então, quando eu tenho lá 6 nonos mais 2 nonos, eu tenho os denominadores iguais, que é o 9. Então, eu vou conservar o 9 e vou somar quem? O numerador. Isso mesmo. 6 mais 2, 8. E acabou. Não tem erro, né, pessoal? É uma continha de mais ali comum, né? Então, adiciona os numeradores e mantém o denominador, tá bom? Agora, quando os denominadores são diferentes, é outra história. A gente tem que ir em busca de um denominador comum entre eles. E como que nós podemos fazer isso? A partir de frações equivalentes. Nesse caso aqui, ó, 3 quintos mais 2 sextos, nós podemos perceber que se eu multiplicar 5 vezes 6, ele é 30. E se eu multiplicar aqui também, né, 5 vezes 6, também vai ser 30, tá? Então, tem que perceber, olhar, nossa, como que eu posso encontrar se será um denominador comum? Tem que ir verificando, né, por frações equivalentes. Aí, só que tem um detalhe, eu não posso só multiplicar 6 vezes 5, 30. Não, eu tenho que multiplicar o numerador também. 6 vezes 3, 18, tá? Por isso que aqui a gente tem o 18. E a mesma coisa aqui, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 6, 30. Ah, agora eu tenho, né, o 30, que é o denominador comum. Olha só, né, que é um denominador que é igual, né, na adição dessas frações. Agora, é só somar. 18 mais 10 é 28, tá bom? Então, perceba que quando os denominadores são diferentes, a gente tem que buscar, né, de alguma forma, uma fração equivalente ali, para que esses denominadores sejam comuns, né, sejam iguais, né? A gente tem que chegar nisso para fazer a operação, tá bom? Então, tá, vamos praticar um pouquinho, olha lá. Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4 quintos eram homens. Se um meio das pessoas, né, que estavam na barraca usava óculos e apenas homens usavam óculos, olha só, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Hum, olha só, né, quanta informação. Então, a professora vai dar um tempinho para você tentar fazer, olha esse desafio, hein? Depois eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Tempinho para vocês. Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha? E aí, galerinha, conseguiram? Ai, como é que ficou isso, hein? Tô curiosa. Como que você fez? Você utilizou uma forma geométrica? Você adicionou fração? Subtraiu? Então, vamos lá. Deu uma forma de fazer isso, né? Então, olha aqui comigo, né? Então, nós vamos buscar algumas frações equivalentes. Por quê? Presta atenção, olha lá. Das pessoas, quatro quintos eram homens. Opa, guarde essa informação. Quatro quintos eram homens, né? Um meio usava óculos. Um meio. Um meio usava óculos. Olha, são informações importantes que a gente tem que verificar para poder fazer esse cálculo. E que fração que não usava óculos? Se quatro quintos eram homens, um meio usava óculos, né? Então, o restante não usava. Então, mas é isso que é a ideia. Se um meio usava, então o restante dos homens não usavam. E outra informação bem importante, né? Que apenas eles, né? Os homens usavam óculos. Então, fazendo essa subtração, nós conseguimos sim encontrar a fração de homens ali, de pessoas, né? Que não usavam óculos, tá bom? E agora, para fazer isso, nós podemos encontrar frações equivalentes. Isso mesmo. Então, nós temos quatro quintos menos um meio. Se a gente verificar, a gente pode multiplicar o cinco aqui por dois e o dois aqui por cinco. A gente faz uma troca, né? Ó, dois vezes cinco, dez. E cinco vezes dois, dez. Eu vou chegar no mesmo denominador, né? Então, vamos fazer isso, ó. Né? Então, eu tenho lá dois vezes cinco, dez. Dois vezes quatro, oito. Né? E aqui também, ó. Cinco vezes dois, dez. E cinco vezes um, cinco. Sempre que a gente multiplica o denominador, o numerador, a gente tem que multiplicar também. Não esqueçam, hein? E agora, ficou mais fácil. Os denominadores são iguais. Só subtrair oito menos cinco, três. Olha que beleza, né? Três décimos, né? Então, três décimos não usavam óculos, tá bom? Você fez dessa forma? Hum, conseguiu achar a resposta? E agora? Olha lá. Mas sempre vou precisar adivinhar essa fração? Né? Encontrar essas frações equivalentes? Será que tem outra forma de fazer? Mais direta, né? Resolvendo direta o ponto. Quero resolver isso agora e encontrar o resultado? Tem sim. Tem o famoso MMC, tá? Que é o mínimo múltiplo comum, tá? Entre os denominadores. Para encontrar o quê? O mínimo múltiplo comum. A gente vai encontrar um múltiplo comum que vai deixar esses denominadores iguais, tá bom? Então, MMC. Como que a gente tira o MMC mesmo? Bora lá, né? Lembrar disso. Então, o MMC, como diz ali, né? Mínimo múltiplo comum, né? É o menor, né? Múltiplo. Lembrar da tabuada. Comum. Ao mesmo tempo. Tá acontecendo junto, né? Então, se a gente for tirar ali, por exemplo, verificar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, olha só que bacana, né? Quem que são os múltiplos? Lembra lá. Tabuada, né? Então, lembra lá da tabuada do 2, né? 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim vai, né? Lembrando, ó, bem da tua abuadazinha do 2. Na tabuada do 3, mesma coisa, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Isso aí. E olha só o que é ser múltiplo em comum, né? O que eles têm em comum? O quê? Nesse caso aqui, o 6. Olha só. O 6 é o múltiplo comum entre 2 e 3, né? O 12 é o múltiplo comum. O próprio 0 é o múltiplo comum, né? Entre eles. O 18, né? Depois nós temos o 24. E com certeza teremos outros múltiplos comuns aí também, né? Tem ali em comum, né? A gente continua, pode continuar encontrando infinitos múltiplos. Nós vamos encontrar diferentes múltiplos comuns, tá bom? Então essa é a ideia, tá? E aí, lembrando, né? O menor múltiplo comum é diferente de 0, né? Então é o 6, tá bom? Belezinha? Então esse é o menor, tá bom? Então a gente consegue encontrar esses múltiplos. Claro, a gente tem que considerar diferente de 0. Até porque quando a gente for fazer essas continhas lá na fração, a gente não pode usar o 0, porque se dividir por 0, isso não existe, né? Não dá certo aqui nesse caso, tá bom? Então olha lá, né? Vamos calcular mais um pouquinho? Vamos exercitar isso que a gente falou? Olha lá. Então eu tenho 5 sextos mais 7 nonos. Tenta achar duas fraçõezinhas equivalentes e encontrar esse resultado, que tal, hein? Então eu vou dar um tempinho. Você tenta fazer esse cálculo, eu já retomo aí pra gente fazer a correção. Tenta achar duas fraçõezinhas equivalentes e encontrar outras fraçõezinhas equivalentes. Tenta achar duas fraçõezinhas equivalentes e encontrar outras fraçõezinhas equivalentes. Tenta achar duas fraçõezinhas equivalentes e encontrar outras fraçõezinhas equivalentes. Tenta achar duas fraçõezinhas equivalentes e encontrar outras fraçõezinhas equivalentes. E aí, gente, conseguiram? Ai, ficaram tentando achar uma fração equivalente, né? Ai, 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 né? E acharam? Qual que vocês acharam? Olha lá, né? Então, a gente tem que pensar numa fração aqui, num denominador que seja comum, né? Que a gente multiplique tanto essa fração quanto a segunda fração ali e a gente chegue num denominador comum. Aí, para isso, a gente pode tirar o MMC. Vamos começar a exercitar, né? Então, tirando o MMC, eu tenho lá o MMC entre quem que eu vou tirar? Sempre entre os denominadores, 6 e 9. Então, tirando o MMC entre 6 e 9, como que nós fazemos isso? Nós vamos fazer uma divisão ali por números primos, tá? Os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eles têm apenas dois divisores, tá bom? Então, o 2 é prima, divisível por 1 e por ele mesmo, que é 2, tá? Então, aí, nós temos ali o 6 e o 9. Opa, vamos começar pelo 2. Ah, mas professora, eu comecei pelo 3, não tem problema, né? Aqui, para seguir uma ordem, né? Do menor para o maior. Mas, se você começou pelo 3, não tem problema. 6 divididos por 2 é 3. Opa, o 9, né? Ele não dá para dividir na questão de ser divisível, né? A gente consegue, ele dá um número ali com vírgula, né? E tal. Mas, quando a gente está falando dessa divisão, ela tem que ser exata. Sempre no MMC, exata. Então, o 9 eu não consigo dividir por 2 e encontrar um número exato, um número inteiro. Então, eu abaixo o 9. Agora, por 3, né? Não dá mais por 2. 3 divididos por 3, 1. 9 divididos por 3, 3. E assim a gente continua. Novamente por 3. 3 divididos por 3, 1. Tá bom? Até chegar no 1 aqui embaixo. Agora, para saber quem que é o MMC, nós multiplicamos, né? 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 3, 18. Isso mesmo, né? Então, o MMC entre 6 e 9 é 18. Então, aí nós conseguimos encontrar, né? Um mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. E nós podemos utilizar essa informação para fazer esse cálculo. Olha só. Opa, é o 18. Então, eu tenho que chegar aqui, de alguma forma, nesses denominadores no 18. Que número que eu multiplico 6 para dar 18? O 3, muito bem. 3 vezes 6, 18, né? E agora, né? Só que eu tenho que multiplicar em cima também. 3 vezes 5, né? Então, aí vai ter que ficar 15, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Que número eu multiplico 9 para dar 18? 2 vezes 9, 18. Então, mas eu também vou ter que multiplicar lá em cima. 2 vezes 7, vai dar 14, né? E assim, a gente vai ter essa operação aqui, ó. 15 sobre 18, mais 14 sobre 18. Soma lá. 15 mais 14, dá 29. Tá bom? Então, aí nós realizamos esse cálculo. Utilizamos o MMC para saber qual seria o nosso mínimo múltiplo ali, né? Comum. Tá bom? Então, observe aqui com a professora. Olha. A Renata, ela fez uma pesquisa, né? Em sua escola. Sobre o grau de informações dos alunos a respeito da Dengue. Olha que bacana, né? O resultado foi dado pelo gráfico. Então, aí o gráfico foi representado por uma fração, né? Ó. Então, aqui muitas informações, né? Eu tenho ali, ó. Grau de informações sobre Dengue. Então, muitas informações, utilizando a legenda, representam 7 décimos. Poucas informações? 1 quarto. E sem nenhuma informação, né? Tá ali o restante que representa, né? Não tá colocado. Quanto será que pode ser, né? Ó. Renata esqueceu de escrever a fração correspondente aos alunos, né? Com a mesma informação. Qual será essa fração? Hum? Hum. Qual será que pode ser essa fração? Olha só, né? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo, então, né? Então, nós temos 7 décimos mais 1 quarto. Olha lá, né? Então, muitas informações, 7 décimos. Poucas informações, 1 quarto. Então, temos que verificar essa adição, né? Só que depois, a gente vai ter que descobrir quanto que falta para completar 1 inteiro. Porque o total, né? De informações é 1 inteiro. Então, a gente vai ter que encontrar, né? Quantos que ficaram sem informações? 1 inteiro, menos a parte ali que ficou sem informação. Tá bom? E agora, né? Como será que a gente pode fazer isso? Vou deixar com você também, né? Olha lá. 7 décimos mais 1 quarto. Hum. Você ajuda a professora a fazer essa conta? Para a gente continuar e tentar resolver essa situação? Então, eu vou dar um tempinho e eu já retomo para a gente corrigir. Oi! E aí 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 Música 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 E aí gente, conseguiram fazer esse cálculo? Então olha só, me acompanha aqui né? Então nós podemos encontrar frações equivalentes a partir do MMC também né? Tira o MMC entre 10 e 4 ó, 10 divididos por 2, 5, 4 divididos por 2, 2. Continua por 2, porque aqui ainda dá pra dividir né? 2 divididos por 2, 1. 5 divididos por 5, 1 né? Quando eu chego tudo no 1 aqui, acabou. Multiplica, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então MMC, 20. Então aqui eu já consigo encontrar quem vai ser esse, né? Denomidador aqui em comum. Aí olha só como que a gente pode fazer isso. Tem uma dica aí ó, pra gente calcular. Então a gente pode fazer lá, 20 né? Divididos por 10, tá? Vai dar 2. Aí 2 vezes 7, 14, tá? É um jeitinho da gente fazer esse cálculo. Aqui a mesma coisa, 20 divididos por 4, né? Então vai dar 5. 5 vezes 1, vai ser 5. Então olha só o que a professora fez aqui, né? De novo, 20 divididos por 10, né? É 2. 2 vezes 7, 14. 20 divididos por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Aí a gente consegue fazer essa continha. 14 mais 5, 19. Muito bem. Aí gente, né? Encontramos essa primeira, né? Fração, essa primeira conta que a gente tinha que fazer, que era o primeiro prazo pra resolver aquela situação. Agora a gente vai ter que diminuir, vai ter que tirar. A gente tem um inteiro que representa todas as informações. A gente vai ter que tirar a fração que representa as informações que ela tinha pra daí sim ver o que que tava faltando ali de informação que ela acabou não colocando no gráfico, tá bom? Então vou dar um tempinho pra você tentar fazer essa conta. Eu já retomo aí pra gente corrigir. A gente vai ter que tirar a fração. A gente vai ter que tirar a fração. A gente vai ter que tirar a fração. E aí, que desafio esse, né? Agora eu tenho um inteiro e tô tirando uma fração. Olha só. Como é que isso vai ficar, hein? Então vamos lá. Olha só. A fração, né, que nós vamos ter que utilizar aqui agora vai ser o quê? Um inteiro menos, né, 19 ali, sobre 20. Um inteiro representa o todo das partes. Então a gente pode representar dessa forma. 20 sobre 20, que é o todo, é o total ali, né? Aí, sim, agora a gente consegue fazer essa conta. 20 menos 19 é 1. 1 sobre 20. Olha só, viu? Você percebeu essa ideia aqui? Então olha lá. A fração que corresponde aos alunos, né, sem nenhuma informação, é 1 sobre 20. Isso mesmo, tá bom? Belezinha? Então nessa aula, nós resolvemos algumas situações envolvendo adição e subtração de frações. Exploramos também um pouco a ideia do MMC, tá bom? O MMC é muito utilizado pra gente fazer esses cálculos, né, de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, tá bom? Então, um abraço bem forte da prof e até mais!